Impulsionador de taxas para o sistema Exact Apply, pulverizadores M4000. O impulsionador de taxas ou configuração de auxílio permite aumentar ou diminuir a taxa de aplicação em determinados bicos selecionados. Este recurso está disponível apenas com o modo pulsante ativado e permite configurar até 6 bicos em toda a extensão da barra, sendo eles individuais ou em pares. O aumento ou diminuição da taxa de aplicação pode variar de menos 25% até mais 25% nos bicos selecionados. Essa configuração se torna ideal quando Desejar aumentar a taxa nas linhas onde passam as rodas, visando compensar a barreira da poeira formada. Diminuir a taxa nas linhas onde passam as rodas. Caso a cultura já esteja em um estado avançado e o rastro já tenha sido criado, é normal ter acontecido o amassamento da cultura, portanto não sendo necessária a aplicação homogênea da taxa nessas regiões. Aumentar a taxa nos bicos externos. Desejar uma taxa maior em um bico selecionado. Diminuir a taxa próximo às culturas ou plantas sensitivas. E diminuir a taxa próximo à bordadura e limites do talhão. A ativação deste recurso é feita clicando em Menu, Configurações da máquina, Aplicativo, Barras e Bicos, Configurações do ExectaPly, Configuração manual, Válvula pulsante, Modo, Habilitar o modo automático, Configurações avançadas, Barra de rolagem no canto direito, Impulsionar configuração. Dentro da função temos As caixas para ativação individual ou emparelhado, A caixa para inserir o número do bico desejado, E a opção de porcentagem da taxa, Sendo o mínimo de menos 25% e o máximo de mais 25%, Com intervalo de 5% entre as mudanças. Determinado o número do ou dos bicos a serem configurados, Lembrando que a contagem dos bicos é feita da esquerda para a direita, Insira-o na caixa de entrada do corpo do bico E ative as opções Única ou Emparelhado. Em seguida, insira o aumento ou diminuição desejado para a taxa de aplicação.